Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um Rafa Joga Mas antes de mais nada, queria dizer pra vocês ajudar, fortalecer, deixando o like aqui embaixo Se inscrevendo no canal do Rafaão e obviamente seguindo a gente no Instagram Arroba Rafa Nunes com SZ Gente, solo leveling arise, Rafaão chegou no nível 90 Ah, mas é o primeiro vídeo que eu gravo? Sim, mano Vou gravar mais vídeos se vocês querem muito like Inclusive tem um clã, eu vou estar mostrando pra vocês Mas cara, cheguei no nível 90, o nível cap, tá ligado? O nível 90 é o máximo, o Rafaão chegou hoje Tô, sei lá, mano, cento e poucos dias jogando, até me perdi Quase meio ano jogando esse negócio Mas cara, deixa o like pra fortalecer Vou estar mostrando pra vocês, então cortou Cara, estamos aqui, solo leveling arise Esse sou idiota, mano Já tô, caraca, mano, tô muito top Ai, gente, olha meu braço, mano Olha meu braço Você tá maluco, velho Enfim, chegamos aqui, ó Peraí, eita Chegamos aqui, ó, nível 90 Sou mestre de guilda, aliados BR É o nome, né, mano Aliados BR Tarefas de batalha Vou ter que, ó, opa Meu nick aqui, quem quiser mencionar Rafa Nunes Hashtag, eu acho que é O, né O zero Acho que é O87HGF, tá, mano Pra vocês me acharem aqui, meu apelidinho Instagram Arroba Rafa Nunes Segue mais lá também Cara Tem as vitórias, as derrotas, tudo aqui Não, eu cliquei no passo de batalha Ó, caçadores Eu tenho 31 caçadores Quase todos Tem 167 dias que eu jogo, mano 167 logins Triunfos completados Ó, do jogo Poder de destruição Eu tô no reverso capítulo 2, episódio 3 Sobre Cina da Luz Duas vezes, né Enfim Campo de batalha e teste Jogador de 39 Tudo aí da temporada, né Mas voltando aqui Queria mostrar pra vocês Primeiro os meus caçadores, tá, mano Vou aproveitar aqui E mostrar pra vocês Inclusive o que eu desbloqueei aqui, mano Arquivos de caçadores Eu não tinha lido isso aqui já Deve ficar parecendo vermelhinho, né, mano E eu acho que já Mas, enfim Já vamos deixar tudo lido aqui Ó, eu tenho simplesmente Alicia Blanche Cara Acho muito top Zera Eu tenho, acho que é outra roupa dela Não, não tenho Tá bloqueada Outra roupa E outro visual A gente tem Como principal Emma Lawrence Não sei porque Que resolveu aparecer tudo aqui Mas a gente vai ler Pra não ficar aparecendo, tá, mano Beleza Completamos as histórias também Do arquivo de caçador É, a gente tem ela aqui E temos ela O outfit, né, mano Temos esse outfit Que eu posso equipar E ver aqui, ó 360 360 3D, ó Os homens de Eu sei que os homens gostam, né, mano Os homens de plantão As meninas de plantão Temos aqui a espada Olha lá dela Eu não gosto de deixar esse costume Porque quando eu tô jogando no ônibus A pessoa vai olhar pra mim E falar Que que é isso, ó E temos as cores, né, mano Essa é a croma É a cor croma Rara, né Tem essa original Mas eu prefiro a croma, tá, mano E eu não mudei A roupa, mano Vamos equipar aqui Temos também A nossa querida Chahain Também Não sei porque Tá mostrando tudo O dossiê dela Mas a gente lê aqui Temos alguma roupa Eu tenho esta roupa aqui Mas no momento Também não vou deixar Porque, mano Quando eu tô jogando Eu não quero ninguém olhando Falando Que que esse cara tá fazendo Esse maníaco Então a gente deixa A roupa dela normal Tenho a outra Cor dela Mas ainda não desbloqueei Tá, mano Tenho que Jogar O arquivo de caçadores Cadê? Ó Tenho que jogar Todo o arquivo de caçadores E no final Receber essa roupa dela Que é muito da hora, né Inclusive Então Logo estarei Usando essa Voltando Deixa eu botar aqui, ó Essa original, né Temos também Gogunhi Ó Piseira Esse aqui já é a roupa 2 Né, mano Ó A principal é a preta A gente tá com essa aqui Ó A chroma Temos a nossa querida Amamiya Mirei Amamiya Mirei Temos esse costume Temos esse costume aqui, né Mas aqui pra vocês verem Essa é a roupa chroma, né Original dela Essa aqui é rosinha Com azul Achei mais legal Temos o nosso O nosso querido Lin Taiyung Não tem nenhum traje Até porque Pô Bolado demais pra ter traje, né Mano A nossa Park Heejin Todos no nível 90 Aqui, ó Vocês podem ver Alguns ainda não estão no nível 90 Essa aqui também tá com a roupa 2, tá, mano Ó A roupa 1 dessa é mais amarelada Pra vocês entenderem Temos a nossa Charlotte Personagem nova já Inclusive com Um SSR Que é a sua arma, né Temos aqui a nossa Meiling Fischer Tem outras Outras roupas aqui Mas eu não desbloqueei, né Tem que gastar money com algumas Esse aqui O Ojin 2 Também não tem roupa Nosso Minbyungu Também não tem uma roupa Porém ele tem uma skin A nossa Harper Aí, ó Uma personagem nova Que lançou com a Charlotte Temos aqui algumas roupas Diferentes Mas ainda não desbloqueei também Ah, e tem o modo Proma, né Que eu estou usando, tá A original é preta E essa aqui é azulzinha Inclusive essa aqui é mais legal, mano A preta, ó Que é mais legal Temos aqui a nossa querida Gina Essa é uma personagem nova também Tipo uma magra porerada Temos outras roupas aqui Não desbloqueadas ainda Temos o nosso Yang Dongsun Os homens geralmente não tem Nenhum traje, né, mano Não sei por que esse Aí, ó Ó, nenhum traje O nosso Sontinyu Hansenmi O nosso Kantai Shik A nossa Libora Beleza Também tem um dossiê aqui Pra A gente ler E tirar esse vermelhinho E temos Roupas Eu desbloqueei Essa aqui Mas eu não tenho Coral de botar, né, mano Olha a roupa Que eu vou lutar, tá ligado Eu ainda Tenho outra Outra cor, mano Imagina tu não tá com isso aqui Que a pessoa vai olhar Meu Deus Este cara é um maníaco Mas enfim Eu tô mostrando meus personagens O Bak Yunsoo A Han Song Mi Uba, esse aqui é bolado, mano Olha que tamanho, cara O Kim Chu Park Byung-sik A nossa Li Jo Ri Li Jo Ri Theo Jin Woo Essa aqui eu acho que eu também tenho roupa, mano Mas é tudo roupa de verão, tá ligado Então eu não uso os costumes dessa Até porque, né Modo Chroma Temos a Ana Ruiz Yujun Jin-ho O Jo Kyung-kyun Meu Deus do céu Eu vou me engasgar falando os nomes deles aqui, ó Esse aqui é legal, mano Essa Nan Cha-yong O Wakang Dong-suk E o nosso Kim San-shin Para todos os personagens aí Que o Rapun tem Eu mesmo, né O meu caçador, né Tá Super bolado, né Mano O Sun Jun O Sun Sun Jun Wu Cara Temos os trajes dele aqui, ó O básico que vem A gente vai desbloqueando Essa aqui é legal Imensurável O de terno preto O agasalha de inverno O traje cyberpunk E desbloqueei também Deus da morte O que a gente tá equipado Ao encontrar uma batalha que não pode vencer sozinho Você sempre confia em Jin-mu Ele vai garantir que todos os monstros escolham o Kiplum Então, caraca, mano O cara começou isso aí Por Deus do Tagui, né, mano Nosso poder atual É do 208.378 Vou mostrar tudo pra vocês, tá, gente Ó O que o Rafão usa Os amuletos Que eu uso Simplesmente É do Da Ganância ardente Tudo, tá, gente Da ganância ardente É o conjunto aí Nível 78 E eu comecei agora A pegar os núcleos Então De núcleo Eu tô bem fraquinho, tá, gente Os núcleos aí É muita coisa Pra te pegar de primeira Eu ainda não consigo, tá Abrei um turbo O que mais Que eu queria mostrar pra vocês Minhas armas, né, mano Mostrar minhas armas Aqui Cara, é muita coisa, ó Eu uso Sombra da Lua E Espada Longa Do Rei dos Demônios Combina, né, mano Mas também tem o SR Tidente Dragão SSR Grimório Do Tetes E eu usava no início Também a Espada Demonica Flor de Amexera Mas tem alguns aqui Que eu Fui upar Enfim Mas essa aqui São as minhas duas principais A Espada E A Sombra da Lua, mano Essa Sombra da Lua Que é muito boa, mano Na moral As habilidades Ainda preciso evoluir bastante Mas falta Esta bodega aqui O extrato mágico Mas Vamos aos poucos, né, mano Todo dia Eu faço Os portais Inclusive Vou terminar aqui E começar a mineração Passam os portais Beleza Conteúdo Cara Todo dia É campo de batalha Do caos São três Seis masmorras Instantâneas Seis missões bis Três arquivos de caçadores Na qual faz tudo Poder da desistuição Eu comecei a fazer Eu fiz duas vezes Só a oficina Da luz brilhante Não terminei É bem potente, moleque Ó, posso entrar, né Hoje eu ainda não entrei E aqui Eu tenho uma incursão Em andamento Que eu não consegui Passar até agora, mano Não consegui derrotar O Barã O Uruguay Dos The Bonus Porque aqui é, mano Muito forte, tá ligado Tem que ter Tem que ter cunhão, mano Tem que ter cunhão Mas vamos lá Cara, é muita coisa Pra fazer O reverso Eu ainda não fiz O normal Eu tô no capítulo Escondido Não fiz também Tem mais capítulos aí Que já foram desbloqueados Não cheguei ainda Tô tentando deixar tudo Praticamente 100% Aí agora No difícil Eu tô 63% Ó Tudo que tá em azulzinho Foi que o Rafão Ganhou 100%, tá, mano Tô tentando fazer aí também Mas querendo ou não Não é fácil, tá, gente É fácil É, vai achar que é fácil O modo reverso O Rafão Tem que fazer Ah, não fez Porque é difícil Não, mano Eu não fiz Porque eu tava Mano, é muita coisa Pra fazer, tá ligado Então Tem que ir um por um Também Completar 100% 100% Ficar em azul, tá Ah, como assim, rapa Por exemplo, aqui, ó Aqui faltou vencer Em 75 segundos E matar o chefão Com o caçador De elemento trevas Daí Pra gente conseguir Mais dois bilhetes, tá Os bilhetinhos A gente usa Pra adquirir equipamentos Ó É o recrutamento Que eles chamam Ó Eu tenho 10 tiros De sorteio Vamos ver Ó Torcer Pra que venha Alguma coisa boa Ó Não veio nada Veio um caçador, né SR E as armas aqui Assim, né São 8 boas Pro Rafão, né É isso que a gente Pode ter Então o Rafão Sempre faz tudo Que vai free, mano Não gasto Dinheiros, tá bom Pra vocês saberem Então Ah, e eu vou mostrar Pra vocês a minha guilda, né Mano Cadê a guilda do Rafão aqui Ó Prévia do caçador Tem novo caçador na área Deixa eu ver Ah não, a Charlotte Charlotte eu não fiz ainda Vocês podem sempre fazer Uma prévia ali Pra ver como é que vai ser jogar Deixa eu ver aqui Eu tô mostrando pra vocês, tá, mano Triunfos, ó O que que eu completei O que que eu não completei Ó E a mais 5 Vamos rodar mais Refrutamento, ó Vamos vir no recrutamento Sortear 10 E Tomara que venha um SSR O SSR Não veio Veio mais um SR Aí pra gente Tá, tá bom Agora a gente tem que juntar mais Núcleos mágicos Pra fazer Refrutamentos novos, né Mas o que que acontece Ah, Rafa Você pegou Repetido Como é que fica Ó, a gente vai vir aqui Nesse caçador Ó, tá vendo o avanço Ele aumenta o poder dele, ó Desbloqueia o efeito Redução de defesa aplicada Com meio de salto de escudo Reduz a defesa em 16% Por 10 segundos, ó Eu dou um avanço E aumenta o poder total dele Ele fica mais poderoso E o máximo que a gente pode fazer É até mais 5, ó É o avanço dimensional E aumenta o PV PV em mais 3% Em 3% Ó, aqui já tá no dimensional Ó, temos uma Esse aqui tá quase no máximo Se for ver, ó Ó, o PV do usuário Eu posso mais duas vezes Ele fica no nível máximo Ah, foi no nível máximo, ó Por exemplo, esse aqui, ó Você alcançou o nível máximo de avanço, ó Já tá tudo no tal, tá ligado? Não posso mais avançar com um Ó, esse aqui não posso mais Tá no máximo Cadê o que tá no máximo? Ele já tá no máximo Ele já tá no máximo Ela já tá no máximo, mano Uma SSR no máximo A nossa querida Alice Blanche Faltam mais 3, ó A gente tá no máximo também E a nossa Cha Rain Falta ainda, mano Falta bastante, na verdade, ó Falta muitos tiros pra gente upgrade E depois as armas, né, mano As armas de cada... Cada... Caçador, né, mano Ó, pra gente... O nível máximo é o 5 O da Alice já tá no nível 5 Ou seja, eu não posso mais Ó A categoria máxima de quebra foi atingida O nível máximo é 100 E o nível de avanço também é 5, né O máximo Então eu não consigo mais Mas, cara, top demais Esse é o joguinho que eu queria falar pra vocês Que o Rafão joga todos os dias Religiosamente, moleque Não tem um dia que o Rafão não logue Vocês viram ali 167 dias E eu tenho a minha guilda Que eu vou deixar aí pra vocês, tá Ó, login da guilda Inclusive esses dias eu não loguei Temos alguns membros Eu vou coletar tudo Porque eu completei tudo aqui da guilda Beleza Ah, eu acabei de sair da guilda, né Vamos... Ah, meu Deus Vamos voltar para a guilda Temos, eu acho que, 7 membros 12 membros, ó Aumentou o número de membros, né Também temos, ó Minijogos pra fazer e tudo mais, ó Agora tem mais Tanque empilhado Rafalume 0 E vai ter próximo minijogo Tem alguns minijogos pra gente se divertir Falar, ah, eu sou da guilda e eu fiz mais Tá ligado? Ó Informações da guilda pra vocês terem uma noção, ó Esse aliado, os BR Pesquisa aí Tá no nível 1, quase indo pro nível 2 Membros da guilda Eu sou o que mais tem Não Não sou mais, não Esse aqui, ó 19 horas atrás Tá com 920 Mas tem uma galera jogando, ó, mano King, K2 Ash H-Bot Monta Esse aí, a galera tá cumprindo as coisas da guilda, tá Habilidades, ó Tem que upar Enfim, informações da guilda Posso gerenciar a guilda Ver se aceitar e tudo mais Guilda, privilégios Conceder Transferir da... Acho que coisas da guilda Decorar Cara, tem vários Vou aplicar esse aqui, né Mudar um pouco Ó como é que vai ficar Entendeu? Muda bastante coisa, ó, mano Ficou bem legal assim E a gente tem o chefe da guilda, né, mano É tipo um dragão Master Poderástico, ó Que a gente luta com nossos personagens E, cara Entra na guilda Aliados BR tá aberto Pra todos entrarem, beleza? É isso que eu queria dizer Desde o início Que eu tô enrolando, né? Então, entrem aí Vocês não vão se arrepender Rafão joga todo dia Então, todo dia você vai poder Falar com o Rafão e jogar E era isso, gente Então Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Não esquece Aliados BR Volta lá pra ver como é que é o nome Até entra na guilda E comenta aí, mano Entrei na tua guilda, Rafa Bora chegar nível máximo Então, gente Deixa o like Valeu Falou e fui